Música A gente vai começar hoje a nossa exploração pela cidade, finalmente saiu o sol Então a gente está saindo aqui do nosso minúsculo apartamento O que você achou do dia ontem, Paty? Pô, achei que não está A gente está em casa dormindo Música Já estamos chegando em Notre Dame, a gente vai começar essa expedição no dia de hoje Até daqui a pouco, galera Música 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 Então a gente entrou agora aqui num shopping, porque naturalmente a gente adora shopping, né? Ah, não, exatamente. A gente entrou porque tem potencial de ter banheiro. Muito gostosa. Bom, agora a gente tá passando aqui pelo bairro chamado Le Marais, que é um bairro super, mega, ultra turístico. Gente, para a caceta, pra tudo quanto é lado. Agora a gente vai dar um pulo ali no centro Jorge Pompidou. Vamos dar uma olhada. Vamos lá? Au revoir. Easy. You clap, you scream, and you smile. You get me started, rushin' my head like sake, kickin' me like karate, yeah. You do the good stuff. I never give you a rebuff. Sweeter than chocolate syrup, yeah. É a parada do lanche. Comeu aqui uma estação de parar. E agora vai arrumar maçãzinha, porque a gente continua a nossa jornada. Que troço doido. A gente tá num shopping aqui chamado Foro des Alves. Basicamente é um shopping subterrâneo. A gente tá no terceiro subsolo. E, de repente, do lado, o que a gente vê, do lado, uma piscina gigante ali, com a galera nadando aqui, no terceiro subsolo. Boa. E tem uma galera lá fazendo isso. Mind you. A gente tá aqui no Louvre, mas nós não vamos entrar por... Porque já é tarde, né? A gente sempre chega tarde nos lugares. Mas então a gente vai aproveitar só aqui esse espaço lindo para fazer um céu. Tchau, tchau. Bom, galera, estamos aqui diante do Louvre, onde há a maior concentração de brasileiros aqui da Europa. Todos eles fazendo fotos naturalmente muito bonitas aqui diante da pirâmide. De alguma forma eles conseguiram levantar a pirâmide ou simplesmente curar o dedinho na pirâmide. Como vocês devem saber, aqui no Louvre é muito importante fazer aquela foto que você fica assim, sabe? Segurando lá no topo da pirâmide. E para facilitar isso, o pessoal aqui do Louvre percebeu que existia uma oportunidade de negócio muito interessante. Eles criaram essas caixinhas aqui, onde o pessoal paga 10 euros e tem a oportunidade de subir em cima dela para poder fazer uma foto melhor desse jeito. Não é bacana isso? Não resisti e fui fazer a foto, a famosa foto da gente carregando aquela pirâmidezinha. E paguei 10 euros lá aqui. E acho que valeu a pena, né? Ficou uma foto épica. Só que não, gente. Não é 10 euros, não. É brincadeira, tá? A parte está mudada, gente. Eu tentei levar ela para o mau caminho. Perguntei, se aqui é um presente? Olha o presente que tem ali atrás de mim. Crepe? Putela. Ela disse que não queria. Não é tão fácil assim de arrumar banheiro, né? Pô, já anoiteceu. Tinha uma moitinha ali, estava bem escurinha. É preciso também dar uma liberada, né? Liberei. Estava perguntando agora se a Paty também não queria fazer o quê. Faz parte, galera. Quem nunca quis dar uma mijadinha assim no Champs-Evizé? Vamos lá. Nossa, acabei de fazer um xixizinho. Coisa de fome, gente. Nova em folha. Nova em folha. Quem sabe a gente ainda consiga dar um pulinho na Torre Eiffel hoje à noite. Você quer ir lá, Paty? Não, estou cansada. Não, estou lá. Muito... Coisa de fome, gente. Tudo isso aqui. Você quer ir lá.